Gente, vim trazer pra vocês aqui nesse vídeo o caso de mais um cachorro aqui na rua que eu alimento, né? Esse cachorro aí, ele sempre fica perto de um lugar específico, então eu não sei se alguém ali abandonou ele ou se alguém ali também cuida dele, não sei. Mas eu sempre vi que pelo pelo dá pra ver que o cachorro tá muito bem cuidado, né? Mas eu sempre vejo ele na rua, ele dormindo na rua, debaixo do frio, do sereno. Eu já vi ele muitas vezes em cima de um papelão na rua, dentro de uma caixa. Então alguém deve colocar isso pra ele também. Porém, um dia desses aí, eu encontrei ele assim, com essa ferida na perna, e as pessoas falaram pra mim que ele foi atropelado na rua. Eu não acho que ele foi atropelado, porque a ferida é como se ele tivesse tomado um tiro, porque é uma marca assim, arredondada, né? Na perna dele. Desde então ele não anda mais, essa patinha aí não funciona. Eu só vejo esse cachorro assim, deitadinho na rua. E quando eu vejo ele andando, ele tá bem mancando, aí ele cansa e deita de novo, né? Eu não tenho condição nenhuma de levar esse cachorro pra mim, né? Porque eu já tenho um cachorro e eu não moro sozinha, não tenho condição. E eu queria muito mesmo, muito mesmo, gente, fazer um apelo aqui pra vocês. Pra vocês que têm alguma condição de... Ah, eu quero comprar um cachorro. Não compre cachorro. Não compre. O cachorro não se compra. Você tem tantos cachorros aí na rua que você pode adotar ele, pegar ele da rua, cuidar dele. Esse cachorro aí, ele é cuidado na rua, mas ele tá com a patinha mancando. E ele tá numa situação em que ele deveria ser adotado, né? Alguém que cuide dele em casa, né? Essa ferida aí já sarou, já. Ela já tá sarada, né? Ela não... Mas ele ainda manca. E eu gostaria de deixar aqui um apelo pra vocês que têm a condição de adotar um cachorro de rua, de recolher um cachorro da rua, gente, não compre cachorro, faça isso. Ah, eu quero tanto um cachorro, quero tanto comprar aquela raça de cachorro, não. Anda aí por aí na sua rua aí, que você vai ver um monte de cachorro bonitinho. É vira-lata, mas eles são bonitinhos, sabe? Eles são... Não é nem só pela aparência deles, mas é porque eles são seres dóceis. Eles são amorosos, eles só precisam de carinho. Muitos deles até são, às vezes, meio agressivos. Tipo, esse cachorro aí, ele é meio agressivo. Quando eu fui chegar perto dele nesse vídeo aí pra ver a ferida dele, ele queria me morder. Então... Mas aí, fazendo carinho, né? Fazendo carinho nele, eu consegui encostar nele. Fazendo carinho, assim, né? Nessa região, assim, dos olhinhos, entre o focinho e os olhinhos. E ele ficou calmo. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aí pra vocês. Gente, ajuda os animais de rua. Adote um cachorro de rua. Nem que você alimente ele na rua. O que você puder fazer, você faça. Por favor. O que você puder fazer, você pode 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 fazer. Obrigado.